Então, estou aqui com o CorelDRAW aberto, tá? Aqui está a tela que foi escolhida lá na nossa enquete, né? Você pode ver que é o sistema da Casa Magalhães. O nome do sistema está aqui do lado, tem aqui um detalhe, algumas informações aparecem aqui em cima, como o nome do usuário e aqui o nome do caixa. Nessa região aparece o nome do produto, daí vem o código, a quantidade, valor unitário e total. Embaixo ficam aparecendo aqui os avisos, temos o subtotal, aqui fica aparecendo os dados do cupom. Aqui aparece a imagem do produto e aqui embaixo algumas outras informações nessa área aqui, tá? Bom, essa foi a tela que venceu a nossa enquete, né? E eu defini aqui este layout, tá? É um layout um pouquinho diferente. Vamos comparar os dois aqui para vocês verem. Tá, as diferenças quais são, né? A bobina eu coloquei do outro lado, tá? Os nomes eu coloquei diferentes, né? É... Valor total, preço total, que no lugar de avisos pus mensagens, tá? Mas basicamente, é quase igual, né? Como é que vai funcionar o esquema da tela aqui? Nós vamos criar essa imagem. Essa imagem vai ficar fixa no fundo do nosso sistema. E com base nas configurações do sistema, você basta você alterar essa imagem aqui. E o sistema já fica com a cara da sua empresa, né? É... Existe uma outra alternativa, que é nós separarmos as imagens, né? Mas a gente vai discutir no EAD se essa é a melhor alternativa, deixar uma imagem só para o fundo do sistema, ou separar as imagens. Tipo assim, você põe uma imagem só para essa região aqui, depois uma imagem só para bobina, uma imagem só para o produto. Aí vamos ver quais são os prós e os contras de usar essas duas alternativas, tá? Neste caso aqui, você está recebendo aqui esse arquivo do CorelDRAW, tá? É... Eu não vou mostrar para você como é que funciona o CorelDRAW, né? Você vai ter aí que estudar um pouquinho para fazer a alteração dessa sua tela. Ou então você faz alteração num... É... Num programa de imagens mesmo, como o Photoshop, tá bom? Legal. Então tá aí. Aqui é a imagem de fundo. Quando for lá no Delphi, né? Ou no Java, nós vamos apenas colocar aqui os devidos componentes. No caso aqui, os edits. E aqui o componente image. Aqui o componente para listar os dados do cupom. Aqui embaixo os labels. Aqui em cima também um label, né? E por aí vai, tá? É... Logo aqui embaixo, eu defini é... O que vai aparecer nos menus e no submenu, tá? Então vai existir em determinado momento o usuário vai chamar o menu com base numa tecla de atalho. Vai aparecer essa opção. Aqui dentro vai aparecer os dados do menu. Tudo via teclado, tá? Porque no sistema como esse o usuário não pode usar o mouse, né? Quando ele navegar aqui nos dados do menu que selecionar um deles e for necessário abrir um submenu aí abre aqui o submenu logo embaixo. Tá? Muito bem. Como é que funciona então isso daqui? Para que isso funcione? Você gere essa imagem? Você deve fazer o seguinte. Aqui. 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 Nós vamos aqui selecionar essa imagem vamos clicar nesse botãozinho aqui para exportar vou exportar ela como uma imagem JPEG vou chamar essa imagem de tela somente o que está selecionado e aí a imagem já foi exportada para cá, tá? eu vou no Photoshop abrir essa imagem perceba que ficou aqui uma área branca aqui desse lado por que isso aconteceu? Porque aqui no CorelDRAW eu estou usando esse recurso aqui para criar uma sombra tá? Essa sombra na verdade eu estou criando aqui nessa imagem de cima veja que tem uma sombra nela aqui mas a sombra ela acaba passando um pouco aqui para fora tá? Então por isso por essa razão não, veja só nós ficamos com aquela borda branca nós vamos ter que retirar essa borda aí tá? Para isso nós vamos usar esse essa ferramenta aqui vou dar um zoom aqui bem próximo dessa marquinha e aqui eu não vou entrar em detalhes a respeito dos comandos do Photoshop você vai escolher aí o seu programa de imagens preferido para desenvolver a sua imagem de fundo para o seu próprio sistema de frente de caixa tá bom? esse método a gente vai discutir ele no EAD e ver se ele é o melhor ou mais adequado né? pelo menos ele é rápido tá? é simples de você personalizar o seu sistema e já que o path ele vai ser homologado você não altera nada fazendo dessa forma né? não é alterado o hash tá? que vai ser criado quando você homologar o seu path tá? basta mudar a imagem de fundo e aí o sistema ele já está com outra cara ok? então tá essa é a tela basta agora salvar ela já está pronta para ser utilizada lá no nosso sistema tá? vamos voltar aqui no CorelDRAW o que a gente faz com os menus agora? veja que o menu ele tem uma borda é... não é pontuda né? ela tem essa curvinha aqui na borda dela tá? mas vamos selecionar primeiramente esse cara aqui de cima que é o menu e vamos exportar vou chamar de menu exportar como jpeg mesmo né? se você for fazer isso no CorelDRAW é interessante que você analise os tamanhos dos componentes tá? no meu caso aqui o CorelDRAW ele está em pixels o tamanho desse componente aqui está com uma largura de 216 pixels uma altura de 202 é evidente que eu já fui no Dev já dei uma olhada lá para ver se fica legal assim um detalhe importante é que da forma que eu estou fazendo aqui a nossa tela vai ficar fixa tá? ela vai ter lá um tamanho de quase 1024x768 que é a resolução que eu estou usando aqui ok? eu fiz de uma forma que a tela preenchesse uma parte da tela do usuário mas que aparecesse aqui essa barra do Windows a gente vai discutir isso no EAD ver se essa forma de fazer é a melhor a gente pode observar em vários supermercados que o PAP-SF ele costuma preencher a tela inteira né? então no nosso caso aqui vai ficar aparecendo essa barra do Windows será que isso é legal? a gente vai discutir isso daí se a maioria observar que não que não é legal assim é legal ficar na tela inteira mesmo a gente faz uma alteração tá? não se preocupem com essas alterações da tela eles são bem simples tá? o que for definido a gente faz alteração é alteração rápida tá? o mais complicado mesmo são as implementações do PAP-SF em si mas desenhar a tela do caixa isso é fácil bem fácil de fazer outro detalhe é que como nós estamos trabalhando aqui no caso do Delphi ou mesmo do Java que a gente vai fazer aqui da mesma forma né? a nossa tela ela vai ficar com tamanho fixo nós poderíamos criar aí uma configuração deixar uma tela 1024x768 e já fazer uma outra imagem 800x600 já deixar aqui algumas imagens prontas com as resoluções mais utilizadas 800x600 ou 1024x768 acredito que essas duas sejam as mais utilizadas tá? e nós não nos preocuparíamos em redimensionar os componentes tá? isso no Java não é muito complicado mas o Delphi já é um pouquinho mais trabalhoso de fazer né? ok então vamos exportar aqui esse menu eu já fiz isso eu vou agora aqui no Photoshop vou abrir o menu o que eu preciso fazer agora é retirar esse branco aqui tá? porque lá no meu sistema eu quero que fique mesmo essa bordinha arredondada como é que eu faço pra tirar esse branco aí? bom, em primeiro lugar quando a imagem ela vem do Corel Draw pra cá ela sempre vem com uma bordazinha a mais aqui meio esquisita é tipo um pixel aqui que fica mais claro tá? não quero esse pixel então eu vou usar essa mesma ferramenta de corte aqui aqui embaixo eu vou tirar esse pixel que tá passando aqui do lado também aqui também deixa eu ver em cima em cima já que é um degradê ele já vem branco não tem problema próximo passo agora eu vou utilizando essa ferramenta de seleção selecionar a imagem CTRL C pra copiar eu vou criar um novo arquivo mas com o fundo aqui transparente tá? aqui está e vou pressionar CTRL V pra colar o menu tá? vou dar um zoom aqui nesse cantinho utilizando essa ferramenta aqui é da varinha mágica eu vou selecionar o branco e vou pressionar delete ele deleta aquela área branca e fica transparente o fundo né? vou fazer a mesma coisa do lado de cá e aí as minhas bordas ficaram arredondadas tá? só que tem um detalhe quando eu for salvar essa nova imagem eu vou salvar com uma extensão PNG menu PNG ok? muito bem tá? você vai ver quando a gente for utilizar lá no DELF vai ficar transparente isso daí embora seja quase que imperceptível né? bem pequeno aí o detalhe vamos voltar no CorelDRAW e agora vamos exportar o nosso submenu o submenu ele vai tanto essa parte de baixo quanto essa ligação aqui com o menu tá? então vamos exportar isso aí como submenu vamos novamente aqui no Photoshop bom primeiro aquele esquema da gente tirar esse pixel faltante aqui esse pixel que sobra né? né? pra que você se você for utilizar o Photoshop né? pra desaparecer por enquanto com esses paletas aqui você pressiona o Tab tá? vou dar um zoom aqui pra tirar essa bordazinha esquisita embaixo eu não preciso porque ele é branco aqui desse lado eu vou precisar vamos ver lá em cima aqui em cima também eu vou precisar pronto cliquei duas vezes ele já fez o recorte agora eu vou pegar a varinha pra tirar esse branco aqui pressionar o Shift pra ele selecionar logo os dois se eu der um Del aqui o que vai acontecer? nada né? porque eu tô trabalhando com JPEG cujo fundo é branco tá? então o que é que eu tenho que fazer? tenho que selecionar a imagem Ctrl C vou criar um novo arquivo com fundo transparente Ctrl V agora sim eu seleciono a varinha e aí nós vamos tirar esse branco aí pro fundo ficar transparente tá? eu preciso agora deixar a borda arredondada aqui embaixo aqui embaixo vai ser um pouquinho mais complicado você vai ver porque porque é quase é quase um branco todo né? então eu vou ter que segurar aqui o Alt primeiro pego essa ferramenta aqui do laço tá? eu vou pressionar o Alt pra eu ir selecionando aos poucos aqui já posso soltar Del aí está a minha borda arredondada do lado de cá a mesma coisa né? só que do lado de cá eu pessoalmente tenho uma dificuldade a mais tá? do lado esquerdo eu tenho maior facilidade do lado direito facilidade não é igual o que eu podia fazer? eu podia salvar essa seleção aqui essa seleção podia rotacionar ela e arrastar ela pra lá tá? isso é possível mas não vamos complicar não né? vamos simplesmente tentar fazer do lado de cá a mesma coisa que eu fiz ali aí pronto e agora é só salvar lembrando que eu vou salvar com uma extensão png submenu tá? então estão prontas as nossas três imagens nesse modelo que eu desenvolvi aqui pra nós utilizarmos aí do nosso sistema a imagem da tela a imagem do menu a imagem do submenu vamos utilizá-las então a partir de agora a imagem do submenu tá?